Hoje foi a vez dos moradores de Bilac e região manifestarem contra a greve no único hospital da cidade. É que salários atrasados e outros problemas fizeram mais da metade dos funcionários cruzarem os braços desde o início da semana. Por causa disso, só atendimentos de urgência e também de emergência têm sido prestados. E olha, apenas em horário comercial. Cartazes e bexigas pretas nas mãos. Foi assim que a população se reuniu em frente ao hospital beneficente Padre Bernardo de Bilac, o único que atende pacientes de cinco cidades da região noroeste paulista. Há quase uma semana, 70% dos funcionários estão de braços cruzados em protesto a salários atrasados. Roseli mora em Gabriel Monteiro e trouxe a filha na madrugada da última quinta-feira. Ela só foi atendida porque insistiu. Cheguei aqui às três horas da manhã, encontrei o hospital com as portas fechadas, escrito que estava em greve. E minha filha com muita dor, a Jéssica, dor na vesícula, porque ela tem pedra na vesícula, eu peguei e apertei a campainha. Enquanto não veio atender, eu não tirei a mão da campainha, aí a enfermeira veio. É que desde o início da semana, apenas atendimentos de urgência e emergência têm sido feitos. E apenas em horário comercial e não mais durante 24 horas. Quem precisa de médico fora desse período está sendo levado para a Birigui, que fica a meia hora da cidade. Situação que preocupa os moradores que durante a mobilização fizeram também um abaixo assinado que será enviado às autoridades. A doença não tem hora, você não sabe se ele está infartando, uma doença grave que não dá tempo de chegar. Aqui, ele chega aqui, é um destino mais rápido e o atendimento é mais rápido. Não tem onde você ir, a sua gente só tem esse hospital para ser atendido. Tanto Gabriel, Piacatu e Santópolis. A manifestação não para por aqui. Agora moradores e funcionários vão percorrer as ruas de Bilac para chamar a atenção sobre a situação do hospital. Por enquanto, não existe previsão de quando a greve vai terminar. A população tem medo de que as portas do hospital de Bilac sejam fechadas de vez, já que a prefeitura não tem feito repasses para custear os atendimentos. E vai continuar se mobilizando, porque sabe da importância da unidade. O povo necessita da saúde, a saúde é garantida para a gente por constituição. E a gente não pode ficar a merceiro do que está acontecendo nesse país. Tem a saúde, mas é cortada. É o primeiro socorro, é aquele que você chega e tem que ter mais 10 minutos de vida para chegar em Birigui, era essa tuba. Eu não desejo para ninguém que espera acontecer uma coisa pior, que feche de uma vez. Então, por isso que eu estou aqui batalhando com as meninas e vou estar ao fim. Uma reunião está prevista para a próxima terça-feira com autoridades e a associação que administra o hospital. E como já dissemos na reportagem, não há prazo para o fim da paralisação.